Fala galera, beleza? Se sua guitarra tá quebrando corda, esse vídeo é pra você, cara. Se inscreve no canal aí, vamos que vamos. Esse vídeo tá bem legal. Eu tô com a minha Tajima aqui e essa guitarra, velho, ela quebrou corda duas vezes. Duas vezes. Então, cara, vou ter que dar um jeito e tal. E eu lembrei de uma coisa que, cara, eu fiz muito, que eu, assim, não tinha feito nessa guita, na verdade, né? Eu fiz em todas as outras guitas, que é o quê? Eu uso algumas limas. Opa, caiu uma aqui. Eu uso essas limas. Cara, essa lima é o quê? Ela, na verdade, como se ela fosse uma lixa. Só que, tá vendo, ó? Ó, ela tem essa parte pra você conseguir lixar em lugares que, às vezes, uma lixa normal, ela não vai, né, chegar. E, cara, basicamente o que você vai precisar, porque eu acho que é, né, básico. Eu tenho aqui algumas chaves, né, chave Philips. Eu tenho um esmalte. Vocês vão ver o que eu vou fazer com esse esmalte. Não vou pintar minhas unhas. É... e tenho essas liminhas. Então, basicamente, o que acontece? Minha guitarra, ela acaba quebrando as cordas, cara, sempre aqui nos carrinhos, né? É... então... Eu acho que a gente tem que fazer um trabalho bacana. Então, o que que eu faço sempre? O que eu vou fazer com vocês aqui? Eu já tirei todas as cordas da minha guitarra, certo? Então, eu vou mostrar mais ou menos o procedimento que eu faço, né? Que você pode fazer aí se você tiver com esse problema que, cara, eu acho que vai resolver, né? É... não tira o fato também de você, às vezes, ter que mexer no tensor. Todas as minhas guitarras, cara, eu mexo porque eu tenho muita guitarra. Então, às vezes, você precisa, né? Às vezes, você tá em casa, você precisa regular você mesmo. Você não tem tempo de levar, né? Pra um luthier. Ou até mesmo, cara, por exemplo, se você tem muita guitarra, às vezes, você precisa regular tudo junto. É... você vai gastar uma grana, né? Você gasta uma nota se você tiver que regular tudo de uma vez. Que quase sempre, a maioria dos casos, né? Das minhas guitarras, eu mando junto. Então, é... quase que a minha guitarra... Então, assim, acaba ficando muito caro. Então, por esse motivo, eu meio que aprendi a mexer e, meu, comecei a mexer nessa guitarra. Essa guitarra minha, ela tá com um captador Gibson. Aqui, é um P90, né? É... a minha Gibson, eu tive uma Gibson muito legal que eu amei esse captador dela. Eu comprei um igualzinho pra pôr nessa guitarra. E aqui eu tenho um de Marzio, né? Um mini humbucker. Então, legal. Então, vamos lá. O que a gente vai fazer? Eu não sei se... acho que tá dando pra enxergar aí, né? É... O que a gente vai fazer aqui, cara? Eu vou pegar... Eu tava lixando aqui. Eu acredito que teve uma lixa. Acho que foi essa lixa aqui. Eu vou... é... Se eu... Não sei se vocês vão conseguir enxergar. Eu vou tentar ligar mais uma câmera aqui. Eu vou até mostrar pra vocês. Não sei se vocês vão conseguir enxergar aí, né? Mas, por exemplo, ó. Aqui... É... Nessas partezinhas, ó. Nessas partezinhas aqui, assim, ó. Bem aqui, ó. Deixa eu pôr com a lima aqui, ó. Tipo aqui, ó. Nessa parte da guitarra, é... Conforme o tempo vai passando... Ó lá. Ó, tá vendo que tem um risquinho? Então, a gente tem esse risquinho aqui. A gente tem um risquinho aqui, né? A gente tem um outro risquinho aqui. E esse risquinho, ele vai, né, no caso, Cerrando a corda devagarzinho. E o meu problema Tava justamente nos carrinhos, né? De todas as guitarras. E essa guitarra também eu já regulei ela outras vezes e tal. Então, o que a gente vai ter que fazer? Você vai pegar uma lima, né? Eu vou agora começar a fazer aqui. Você vai pegar essa lima, cara. E você começa a passar essa lima Assim, ó. Você pega ela lá e começa a lixar Essa partezinha, né, ó. Cara, mas pode lixar mesmo. Não fica com dó de lixar, não, ó. Porque, ó, isso aqui você vai ter que tirar. Pega essa limazinha, ó. Lembrando que, assim, cara, Esse é um procedimento que eu sempre fiz nas minhas guitarras, né? E é uma coisa que, assim, pelo menos pra mim, Funciona pra caramba, né, ó. Ó, tá vendo? Eu vou lixando. Eu vou fazer isso, cara, com todos os carrinhos. Se vocês olharem, o risquinho, Eu não sei se vocês conseguem enxergar, Mas o risquinho, ele vai sumindo. Quer ver, ó? Deixa a câmera focar ali. O risquinho devagarzinho, cara, ele vai sumindo. Então, ó, Você vai fazer isso com todos os carrinhos. Ó, então, Você vai fazendo, 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 fazendo. Ó. E, cara, não fica com dó, é o que eu falei. Passa legal na guitarra, ó. Vai passando na guitarra aí. E aí, assim, lógico que, assim, Tudo que a gente, né, faz um acabamento que a gente lixa, E etc. Cara, depois você precisa dar um acabamento Pra não ficar rebarba. Eu vou te mostrar como que eu faço esse acabamento Pra você, né, não ter mais problema. E, obviamente, que assim, cara, Se sua guitarra, ela, mesmo assim, Ela continuar Quebrando corda, Bicho, aí, você vai, provavelmente, Você vai ter que mexer no tensor, né? E eu posso até Dar uma mexida aqui, né? Que eu acho que A minha, talvez, não vai ser necessário Eu puxar o tensor. Mas eu dou a dica Pra vocês, mais ou menos, De repente, fazerem aí. Então, ó, cara, Vai lixando E você vai olhando. Ó, no meu aqui, ó, A gente consegue, né, já ir vendo Que tem alguns Carrinhos, por exemplo, ó, Esse carrinho aqui, ó, Ele tá com o risquinho. Tá vendo? Esse aqui, ó. Esse aqui também E esse também, ó. Então, a gente tem que ir tirando. Então, cara, Eu vou pausar o vídeo, Mas, ó, você vai fazer isso com todos. Eu vou ir lixando Os carrinhos aqui. Quando eu tiver ok, Eu vou voltar com o vídeo. Aí a gente dá a sequência, beleza? Então, galera, Olha aí. A gente voltou aqui. É... Vocês conseguem perceber A diferença Pro que tava? É assim, ó. Você tem que... Eu dei até uma riscadinha. Eu recomendo vocês, né? Depois colocarem um paninho, né? Pra vocês não riscarem. Mas aqui escapou. Não tem problema. Né? Isso aqui com uma lixinha só. Mas, cara, olha só. Vocês conseguem perceber Que aquele corte do meio Ele foi embora? Né? Então, assim. Esse é o primeiro passo. Né? A gente fez aí, então, essa... Deu essa lixadinha. Cara, o que a gente pode fazer Agora, A gente tem duas opções. Se você conseguir pegar Uma lixa bem fininha. Você pega uma lixa, cara, Fina, 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 fina Que eu tenho aqui. Eu vou pegar a minha lixa. Tenta, de repente, Cortar um pedacinho da lixa. Assim, ó. Cara, um pedacinho minúsculo. Pra você Tentar, ao menos, Colocar ela no meio dos carrinhos. Né? Tá vendo, ó? Assim como eu tô passando. Pra dar mais um acabamentozinho, né? E tal. Eu não sei que lixa é essa. Deixa eu ver. Essa lixa, cara... Deixa eu dar uma olhada. É... É a lixa d'água. Você pega uma lixa d'água E aí você dobra ela E começa a passar assim Só pra gente Dar um pequeno acabamento. Né? E, cara, você vai sentir Ela áspera no começo. Né? É... O carrinho áspera, na verdade. Né? A hora que você tá passando a lixa. E depois Ela vai ficar de boa. Você consegue perceber Que ela fica mais... Ela corre mais. Né? Nos Seydals, né? No que é... Chama os Seydals, né? Acho que é Seydals que fala Esses carrinhos da guitarra. Então... Começa a correr mais. Por quê? Você tá dando um acabamento Pra não ficar rebarba. E você vai fazer isso Com todos os carrinhos. Cara, faz uma vez Duas, três Não... Isso aqui não tem problema. Quanto mais vezes você passar Né? Essa lixa Ela não desgasta tanto. Né? E... Olha só. Não sei se vocês conseguem Ver aí A diferença Desses dois carrinhos Pra esses, ó. Por exemplo Esses aqui Eu já dei uma lixadinha Esses aqui Eu tô começando a lixar. Dá até pra ver Que a gente consegue Enxergar algumas rebarbas Nele, ó. Lá Ele não fica tão liso Quanto esses, né? Que eu já passei a lixa Então Você vai passando, cara Passa a lixazinha aí Até Você sentir que É... Ficou bacana aí Né? Passa na frente também Assim, dos carrinhos Né? É... Tenta não passar em cima Em cima Dos Seydals Pra não dar Uma riscada, né? Na frente aqui, cara Não tem Muito problema Essa guitarra minha Eu falo que é uma guitarra de guerra Eu meti uns adesivos nela Né? E tudo mais Então É... Assim Eu tenho Eu tenho um apego por ela Mas Eu não ligo o seu bato Né? Na guitarra E tudo mais Mas, por exemplo Se vocês tem uma guitarra Sei lá Uma Gibson Uma guitarra mais Mais top E você quiser fazer isso Cara Eu posso Falar assim Que você pode fazer Mas, assim Redobra o Cuidado que você tem Né? Pra você não arranhar a guitarra E tal Não deixar a guitarra Zoada Né? Então, cara Passa essa lixinha aí Nos carrinhos Até Ficar Bem Lisinho Né? E você vai fazer isso Com Com todos os carrinhos Né? Igual Eu tô fazendo aqui Tá vendo? Tô passando 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 Ó Tá vendo? Cara Legal Pra mim Isso aqui já funcionou Então O que vai acontecer agora? A gente tem Eu esqueci de falar de uma coisa O grafite Cara O grafite Ele é super importante Então Né? A gente fez todo esse processo aí Né? De lixar esses carrinhos Pra tirar Todas as pontas E etc Cara Agora É o pulo do gato Como disse Você pega o esmalte Né? Cara Pontinha do esmalte O que você vai fazer? Você vai pegar a pontinha do esmalte Deixa eu até filmar pra vocês de novo Você vai pegar a pontinha do esmalte Cara E Dá uma pincelada Lembrando que é esmalte base Tá? É Ó lá Tá vendo? Ó Vai Você dá uma pinceladinha Pra criar uma Como se fosse uma película Uma camada Né? Ó Tá vendo? Ó Tá vendo? Ó Vou molhar mais um pouquinho O meu esmalte É Lembra que você precisa Ser um esmalte Base Eu não sei Nem se esse é base Mas eu acho que deve ser Né? Pô Não pinta a unha, velho Então Galera Ó Tá vendo? O que vocês vão fazendo? Vão passando Aí não precisa Meu Também É Torar de esmalte Né? Os carrinhos da guitarra Mas Você precisa colocar Até você perceber Que foi assim Um pouquinho de esmalte Em cada carrinho Tá vendo? Ó Teve uns carrinhos aqui Que não deu certo Que não Não chegou Então Ó Eu vou passar mais Ó Agora Agora tá pingando Ó Agora tá pingando Então ó Você vai passando Cara Ó Ó lá Cara Eu acho que é isso Vamos ver Acho que nesse primeiro aqui Eu posso passar mais uma merrequinha ainda Lembrando que assim Cara Né? Eu faço isso nas minhas guitarras Há muito tempo E isso assim É uma das coisas que Que rolam Muito pra mim Então Vocês precisam ver aí Pra vocês Se isso Vai dar certo Eu acredito que vai Porque Pra mim Ao menos Assim Isso foi Uma das principais Coisas que Fez parar De quebrar corda Minhas guitarras Legal Aí agora Cara O que você vai fazer Você Caiu Minha chave de frente Você espera um pouquinho Né? Pra Pra corda É Pro esmalte secar Né? Esse esmalte Ele vai Começar a secar Aqui e tal Tudo mais Dá uma assoprada Aí Cara Já aproveita Se inscreve no canal E Ele vai secar O que você vai fazer? Depois de secadinho e tal Que ele estiver tudo seco Você vai pegar o grafite Cara Compre esse grafite aqui Um grafite em pó Tá vendo? Um grafite em pó É Eu nem abri o meu ainda Hum Hum Eu tenho que abrir assim Ah Rapaz Aqui é É raiz mano Então Cara Depois de secar Certinho O esmalte Eu recomendo que Assim Vocês esperem um pouco Né? Aí cara Você vai secar Tudo bonitinho Você vai vir com Com o grafite E vai colocar um pouquinho Em cada Carrinho Pega o misão A corda mais grossa que você tiver Passa o misão de novo Você vai passar o misão Todas as vezes Em todos os carrinhos Passa ele Pega ele aqui E cara Passa ele de assim ó De baixo pra cima Várias e várias e várias E várias vezes Em todos os carrinhos Então você vai fazendo isso Em todos os carrinhos Até Ficar Né? É Você vê que deu uma Lixada Uma Esse lance do acabamento Depois da lixa Você ainda pode fazer isso Você pega a corda E passa várias vezes Várias 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 Pra ele dar uma Um acabamento Não ia falar Dar uma arrumada Mas é um acabamento Maior Né? Então assim Lembrando que É pra gente tirar Todas as barbas Que a gente tiver Então A gente já vai voltar Com o esmalte sequinho Aí a gente já Dá sequência no vídeo Aí Fechou galera? Então vamos lá galera Agora a gente vai colocar O grafite Vou colocar O grafite agora Um pouquinho Cara De leve Tá? Um pouquinho Em cada carrinho Tá vendo? Ó Ó Esperar sair Né? Obviamente Ó Dei uma batidinha Pra cair um pouquinho Ó Já tá saindo Cara Ó Você vai apertando O potinho Vai dando uma soltada Tá vendo? Ó Vai colocando um pouquinho Em cada carrinho Põe um pouquinho Pra trás Também Ó Ó Vamos lá Vamos colocando Ó Cara Pra mim Já funcionou Pra mim já tá Né? Então Agora Vocês fazem Vocês podem dar Até passar um pouquinho O dedo assim Ó E é isso Aí agora Qual que é o grande lance É a gente Pegar E Trocar as cordas Né? Então Eu vou Fazer mais um vídeo agora Trocando as cordas Da guitarra Parte 2 E se liga aí Que cara Provavelmente a guitarra de vocês Vai acabar esse problema Fechou? Próximo vídeo então A gente vai trocar as cordas Depois de todo esse processo Que a gente fez Tamo junto galera Valeu